E olha que filha da mãe esperto o cara do mid ali, o cara pegou Silas, mano. Paralho, Silas contra esse time nosso aqui é o Dream, que safado, mano. Morri. Oh, my bad, mano. Perdão, Kaiça. O Brawl é foda, mano. Tá maluco. Mas tá suave. Se ele não falou nada é porque ele tá... Nossa, o Invadezão. Pô, Diego, todo jogo é Invade, né, mano? Esse boneco é foda pra porrada. Flacha mesmo, Zezão! Não! Nossa, o cara foi executado, tá? Vou segurar o Wave, pelo menos. Acho que tá bom se segurar o Wave. Bom dano, bom dano. Aí, mano, a Kindred não quer vir, não, galera? Cadê a Kindred? Ah, olha a vida do... Mano, cadê a Kindred, galera? Cadê a Kindred? Porra, mano! Ela pingou no Viega. Acho que o Viega tava ali, mas não viu. Alguém viu? Acho que foi, né? Acho que foi isso, né? Acho que ela... É, foi, 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 foi. Toma esse TP na cara aí, doidão. Toma esse TP na cara. Apareceu o voo, hein, mano? Joga no talento, joga no talento. Vai saindo, vai saindo. Um talento, um talento, um talento. Ixi, tem talento nenhum aqui não, paizinho. Não tem talento nenhum aqui não. Mas tá bom, tá bom. Gostei da minha ousadia. Faria de novo com facilidade. Só que aí não ia dar muito bom não, né? A ideia do cara de Daivar é legal, mas eu preciso do nível 6. Ui, obrigado, irmão. Caramba, obrigado, obrigado. Salvou, salvou o rolê. Vou dar uma moral pra esse rapaz aqui, mano. Nossa, olha a Kaisa. Foi a win, mano. Bora, quem é de nós consegue, mano? O foda é você chegar um VIEGA aqui, galera. Ah, jeito efeito. Alguém pagar a conta? Eu? Tá bom, tá bom. Pegou, hein? Eu pego, mano. Demora, mas... Não, 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 não. Não, 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 não. Diego já tem ruptor fechado, velho. Marquinha, a gente pode comprar rerun na loja? Caramba, pensa, Julião. Meu amigo. Vem pra aqui, deixa que ela luta. Caralho, isso é uma bomba porra, mano. Bora, bora, bora. Desanima, não. Continua, continua. Vai ter uns silas aqui, mas continua. Calma. Paciência no talento. Poxa, o cara saiu da cor aqui. Cara louco. Amo bombinha. Beleza, 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 galera. Beleza, beleza. Tamo no jogo, galera. Tamo no jogo. Olha o abumbozinho, mano. Olha o abumbozinho, galera. Caramba, quem diria que essa Kindred ia estar valendo 400 de gold e estar com mais XP que o jungle inimigo, hein, mano? Cara bom. Pegou, hein, paizinho? Ah! Olha o abumbozinho, galera. Puta, que pariu. Ajuda aqui. Ah, mano. O cara roubou a ulti do silas. O silas roubou a ulti do cara ali, velho. Que cara safado, mano. Morre. Tá vivo? Segurei, legal. Solarizinho. Ai, podia ter flashado, mas acho que eu morri... No! Bora, família. Tem que cobrar um aí pelo mesmo, mano. Morri em vão, não. Nossa, isso vai dar uma merda. Morri em vão, sim. Pegou? Tá, pelo menos morreu o super deles. Boa, boa, boa. Esse pick-off é muito importante. Vem jogar comigo. Olha, o cara tá transformando todo mundo ali. Tá, só faz o Drake, né? Nice, mano. Vocês viram o tempo do controle de grupo meu durando nesse nazis? Ele tá sem volta de MR. Nós tem a natema. O cara como? Só toma, né, filho? E se nós fizermos isso, mano? Posso te dar um abraço? Meu Deus, eu salvo por cima. Meu Deus, eu salvo por cima aqui, galera. Ajuda aqui, família. Oh, o cara deu o pezinho. Posso te dar um abraço? Pegou! Bora, bora, bora. Faz Baron. Beleza. Caralho, Brauzão, camarada. Mano, camarada. Tem um viego ali. Parece que eu vi. Ela não tá aqui. Bom flash, bom flash. Utei uma galera aqui, família. Utei uma galera. Mas quem ajudou o abumuzinho agora, mano? Nesse momento. Beleza, beleza. Boa, Guinarzão. Boa, garoto. Boa, galera. Mais um. GG, trota. Fala do abumuzinho sup, mano. Ó o time humilde. O comete falando que não foi só erro dele. Trou. Mandar um trou aqui pra galera. Comprar mais pink. Caramba, mano. Pra ficar mais tranquilo. Puta merda. Essa catapa vai ser a morte. Olha lá. Todo mundo esquece dos dois stuns do abumuzinho. Todo mundo esquece, mano. Isso é muito zica. Vamos fazer alguns amigos. Só uma abumuzinha, mano. Aqui foca esse mesmo, mano. Eita, morri? Flashei. Não! Caralho, velho. A xzinha do Havok aqui. Nossa peca, mano. O cara mastiga, velho. Será que eu não matava não? Só se os zics fosse junto. Olha, eu pego. Eu tenho um bota? Olha o abumuzinho, galera. Vixe, tem um Olaf aqui. TP, TP. TP, alguém, mano. Família. Caralho! Ah, ninguém tinha TP, né, mano? Só os zics. Os zics podem tepar, mano. Os zics podem tepar, velho. Isso tá bom, isso tá bom, isso tá bom. Outro cara certo, Yoni. Esse mesmo. Mata os dois, hein, mano. Se pá. Nice! Na hora. Oh! Oh! Pera que eu já amando, paizão. Mas eu só vi a cabeça. Tô pontinho ele. Não, cara! O que você tá fazendo, menino? Boa. Pera aí que eu já agradeço, galera. Só sai, só sai, filhão, que você tá arrumando. Vamos pra casa. Tem W? Não, não tem. Tá morto. Uh! Bom flash, mano. Pode já sair do agro insta, mano. Bom flash do zics. Meu time é bom, hein, galera. Vai no momento dos senhores. Nossa, o zics tampou, mano. Tinha que ser eu. Que dano, hein, moço. Boa, galera. Olha o amumuzinho, galera. Pelo amor de Deus, mano. Olha esse amumuzinho, galera. Pô, que que é isso? Tipo, ah, amumujango, não presta. Ah, amumusup, bombinha. Ai, se pega. Matou. Caramba. Fodeu, mano. Pra onde que ele vai? Coitado. Fecharam o guerreiro ali, mano. Caralho, o zics ficou vivo até agora. Esse negócio novo do amumu de stunar no R é muito bom, mano. O cara acha que vai ficar enraizado. Ele faz e toma stun, hein. Não pode fazer nada. Nem usar skill, velho. Mano, pior que tinha um guerreiro do chat que sempre falava pra lançar o amumuzupo. Mano, eu sempre falava. Não, tal. Falava, pode dar uma pegada. Chegando, chegando. Beleza. Caramba, só de A.S., foda-se. Nossa. Poxa, já vira nesse TP aqui. Nossa. Nossa, é o Dudu? FF aí, essa acabou mais cedo. Bom que já dá duas partidas, ó, galera. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Posso te dar um abraço. Não se esqueça de deixar o seu like.